Postei no Instagram a seguinte pergunta Estou respeitando o isolamento social ou tenho respeitado o isolamento social? Mais de 50% das pessoas responderam estou respeitando o isolamento social Porém, só se deve usar estou, está, estamos, estão mais verbo terminado em ando, endo ou indo quando a ação se der no exato momento da fala Por exemplo, eu estou gravando o vídeo agora Você está assistindo ao vídeo agora Apesar de neste exato momento eu estar respeitando o isolamento social a ação não ocorre somente agora Ela vem de um passado recente, continua acontecendo e continuará Sempre que isso ocorrer, quando a ação vier de um passado recente Agora, neste exato momento, se manter acontecendo e continuar também O certo é usar eu tenho, você tem, nós temos, eles têm Mais verbo terminado em ado ou ido Portanto, é o que ocorre neste exato momento Eu tenho respeitado o isolamento social Eu não tenho saído de casa E neste exato momento, eu estou terminando de gravar o vídeo Sou o professor Dilson Catarino E neste exato momento, eu vou deixar o caminho